Bota ela de Quatens, 15 paz 3, R7 Lei Maria da Penha, o caralho, nóis bate com a pica na cara dela Lei Maria da Penha, o caralho, nóis bate com a pica na cara dela R7 é cachorrão e faz ela de cadela R7 é cachorrão e faz ela de cadela Lei Maria da Penha, o caralho, nóis bate com a pica na cara dela Bate nela, rasga ela, bate com a pica na cara dela Fode ela, rasga ela, bate com a pica na cara dela A Renata quer tomar na bunda, e é meu, só que ela xereca é Roberta Gosta que é madeira, gosta que é madeira Vai colocando a piroca atrás dela 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 É o purete da Brabo Holandia, vai mandar serem põe ela Moleque R7 Bate nela, rasga ela, bate com a pica na cara dela Fode ela, rasga ela, bate com a pica na cara dela A Renata quer tomar na bunda, e é meu, só que ela xereca é Roberta Gosta que é madeira, gosta que é madeira R7 Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela É o purete da Brabo Holandia, vai mandar serem põe ela Vai colocando a piroca atrás dela 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 É o purete, dá pra bolante Vai mandar sair e põe ela Bota ela de Quatens Quinze pais três R7 Lei Maria da Penha, um caralho Novática pica na cara dela Lei Maria da Penha, um caralho Novática pica na cara dela R7 é cachorrão E faz elas de cadela R7 é cachorrão E faz elas de cadela Lei Maria da Penha, um caralho E nós bate com a pica na cara dela Bate nela, rasga ela Bate com a pica na cara dela Fode ela, rasga ela Bate com a pica na cara dela A Renata quer tomar na bunda E é meu, só que ela xereca é Roberta Gosta que madeira Vai colocando a piroca atrás dela 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 É o purete, dá pra bolante Vai mandar sair e põe ela É o purete, dá pra bolante Vai mandar sair e põe ela Vai colocando a piroca atrás dela É o purete, dá pra bolante Vai mandar sair e põe ela É o purete, dá pra bolante Obrigado.